Oi pessoal, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Edileuza hoje eu quero compartilhar com vocês a poda do pé de goiaba vou mostrar para vocês aqui mais de perto esse aqui é um pé de goiaba tailandesa e hoje nós vamos fazer a poda desse pé de goiaba nós estamos aí no inverno, tenho que correr fazer a poda porque logo mais ele vai começar a produzir estamos no começo de agosto, já até passou da época de fazer a poda então hoje meu marido vai fazer a poda aqui do pé de goiaba porque o pé de goiaba tem a madeira muito grossa, muito dura para mim está podando de tesoura então meu esposo vai fazer a poda com serrote a gente vai fazer uma poda drástica aqui no pé de goiaba para ele estar produzindo aí na primavera vou mostrar para vocês aqui com mais detalhe olha só esse pé de goiaba ele produz muito o tronco dele é bem grosso a gente já fez outras podas drásticas aqui ele teve essa brotação aqui aqui também uma poda drástica, a gente deixou aqui só no tronco grosso e ele brotou muito agora novamente nós vamos fazer uma poda drástica no pé de goiaba para ele estimular a produção e se a gente não podar, olha a altura que ele fica ele cria os galhos bem alto fica até difícil da gente colher aí o fruto da goiaba aqui da última vez que a gente fez a poda ele brotou aqui nesse canto a quantidade de galho que ele emite aí esse galho vai crescendo vai ficando alto aí isso aqui na folha esse escurinho é um bizorinho que ataca a folha da goiaba que a gente não passa veneno aqui no pomar é tudo orgânico então os bizorinhos vêm e atacam as folhas das frutíferas então o fruto que a gente quer preservar para consumir a gente tem que fazer um ensacamento colocar no saquinho para preservar aí dos bichos encontrar os passarinhos, os insetos e tal a mosca da fruta então hoje nós vamos fazer o manejo aqui do pé de goiaba quando ele começar a produzir e sair os frutinhos nós vamos fazer o ensacamento dos frutos de alguns frutos ok pessoal? isso aqui é a goiaba tailandesa olha o tronco dele, olha que bonito, né? um tronco bem ornamental muito lindo esse tronco agora já estou aqui no canto, né? eu vou filmar meu marido fazer ali a poda estou aqui no cantinho, né? que é o local que a gente fez para guardar as ferramentas de jardinagem a gente fez aqui nesse cantinho do lado do pomar então agora ficou bem legal as ferramentas ficam aqui já perto do pomar para a gente estar fazendo o manejo já está começando agora retirando os galhos mais finos do lado do tronco mais grosso, né? começando da parte de baixo para ficar mais fácil de fazer a poda e aí e aí e aí Se inscreva no canal 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 Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou deixe um like para ajudar nosso canal Compartilhe os vídeos com seus amigos Se inscreva no canal E se tiver alguma dúvida pode deixar aí no comentário Que eu responderei para vocês Tchau, tchau, tchau E até o próximo vídeo